Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão chegar e pré-me assistir. Se você chegou a espada e paraquedas, gostou do canal, já se inscreva bem aqui do ladozinho, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E no vídeo de hoje, vamos lá, né, eu vou dar a continuação de kit por dia dos namorados. Gente, aqui vai ter kit específico por dia dos namorados, como também pode ser vendido em outras datas comemorativas, porque não tem, assim, nenhuma frase com feliz dia dos namorados, só tem um aqui que tem com carinho e um que tem um coraçãozinho, mas, assim, eu acredito que seja para qualquer ocasião. Então, eu estou logo montando esse tipo de kit, nesse modelo, porque minha loja está vazia e eu preciso levar os kits para lá, né? Aí, primeiro eu estou fazendo assim, aí os próximos vídeos que virão vai ser já com algumas novidades já para os namorados. Então, antes, o primeiro kit que eu vou mostrar para vocês é, eu nunca trabalhei com esse tipo de cesta, já vai ser a primeira vez que eu estou montando essa cesta, né? Espero que dê certo e seja a primeira de muitos que vão vir, não é isso? Então, vamos lá, apresento para vocês o kit, a cesta com o kit diário, gente. É a primeira vez, como eu estou falando para vocês, nunca que eu fiz kit assim, né? Com a cesta, com produto de... é... produto pessoal, né? Pro corpo, né? Produto diário. Aí, nessa cesta eu coloquei um sabonete íntimo, um creme para as mãos, um creme para os pés, coloquei um hidratante para o rosto, né? Coloquei um sabonete facial e coloquei também uma máscara de pepino, né? E ficou assim essa cesta maravilhosa, gente. Não me pergunte o preço, porque eu não sei ainda, por quanto eu vou vender do jeito que eu vou calcular, tudo direitinho, gente, assim, porque assim, a gente sempre demora um pouquinho para a gente estar... Eu vou ver cada produto foi que eu paguei para primeiro eu chegar e fechar o valor certo, né, gente? Para não dizer nenhum valor que não seja certo, certo? Então, ó, essa aqui é a primeira cesta. Vamos lá para a segunda. Aqui vai ter kit misturado, tá, gente? Tanto da Avon como da Boticário. A segunda cesta é essa daqui, ó, que é com o hidratante, né, leite e mel. Aí coloquei a caixa de sabonete com duas unidades e a colônia. Coloquei essa rosinha aqui, essa flor, para dar um charme com esse laço maravilhoso. O mesmo laço que eu usei aqui em cima, eu coloquei aqui a fita, ó. Esse kit aqui eu vou vender na faixa entre uns 60 e 65 reais, certo? O próximo, esse daqui, ó. Esse daqui tá lindo, gente, porque tá assim, mas eu vou explicar para vocês, ó. Essa cesta aqui é o modelo de coração. Aí eu coloquei o forata, que é o lavanda. Coloquei um sabonete, que é o de avelã e cassis, sabonete líquido, combinando. E coloquei o hidratante de ameixa em fru, ó. E fiz isso aqui, ó, que é uma peteca, gente. Vocês querem aprender como é que se faz essa peteca? Deixa aqui no comentário, que no próximo vídeo eu mostro para vocês como é que se faz essa peteca. Muito lindo, né? Tem duas formas. Ou você já coloca dentro do saco, ou então você coloca aqui no laço. Fica muito lindo mesmo. Então, ó, eu vou mostrar antes para vocês como vai ficar, tá certo? Esse quinto aqui do forata também não sei o preço ainda. Ó, tem essa daqui, tem um bichinho aqui atrás. Ó, coloquei, ó, pronto. É o hidratante, né, que é o da linha Calma, da linha Cudcibendo, é o Boticário com a fragrância Calma. Aí coloquei, ó, o refil do Linda tradicional, né, que é o perfil do Linda. Tá caindo. Aí coloquei esse coraçãozinho aqui para dar um charmezinho. Coloquei o laço, o laço bola, coloquei na cor branca mesmo. E o kit ficou assim, a cesta, né? Ó, olha esse detalhe. Ficou assim. Gente, essa cesta eu não vou dar indicação porque eu compro aqui na minha cidade vizinha. Tá certo? Ó, o... Deixa eu aproximar. Deixa eu deixar vocês mais próximos desse kit aqui porque fica melhor. Isso, agora ficou bem melhor, né? Aí, gente, esse kit aqui eu coloquei o hidratante beijinho, a colônia também do beijinho e a caixa de sabonete com duas unidades. O valor desse kit eu vou estar vendendo a o mesmo preço do outro que eu falei. Entre 60 e 65 reais, tá certo? Eu vou colocá-lo aqui. Próximo, esse daqui, ó. Que é da linha Cuide-se Bem, né? Com a fragrância... Tá. Bendito, tácto. Aí, tem o hidratante 200ml, a colônia e dois sabonetes, né? E ficou assim. Eu gosto muito de combinar as cores, gente. Eu acho que fica tipo, sabe? Aquele charme irreconhecível. Aí, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no saquinho, tudinho direitinho, tá? Tô só mostrando a vocês assim, agora, como é que eles estão, tá certo? Próximo kit é esse daqui da Avon. Gente, olha pra isso aqui. Diga aí que não é lindo. É lindo, gente. Não tem como nem você dizer assim, ó. Ai, que kit feio. Não tem, não. Eu fico besta. Tem kit que eu faço. Deixa eu ajeitar aqui porque tá meio troncho. Ô, gente, tem kit que eu faço que não dá nem vontade de vender, vocês acreditam? Que dá até penha. Tipo assim, quando alguém chega na loja que pega, Ai, meu Deus do céu. Eu fico encantada quando eu vejo um kit bonito. Ai, eu digo, ai, que boniteza. Ó, gente. Tudo feito com muito amor, muito carinho. Por isso que quando a gente vê, né, a gente fica assim, ó. Passada. Aí, eu coloquei, ó, um sabonete da Natura. Coloquei o sabonete líquido de avelã em cassista aqui atrás, ó. E coloquei esse perfume, né, que é... O novo perfume, sem falar que ele é muito bom. Esse perfume aqui da Avon, que é um novo perfume, né, da linha, é... Far away, né, eu acho que é assim que fala. É muito bom esse perfume. Eu amei o cheiro desse perfume. Então, esse kit ficou assim. Eu quero ver nos comentários o que foi o kit que vocês mais acharam bonito. O que foi o kit que vocês mais acharam bonita. Para o último, sem mais nem menos, né, vamos para o último. Para a última cesta. Essa daqui. Aí, essa daqui eu coloquei a colônia e o hidratante e o sabonete. Coloquei um coraçãozinho, né, com a frase com carinho. Coloquei esse laço, né, esse laço bola aí, com essa... Com esse charme aqui, né, que tem um... Ó. E ficou perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Não sei ainda, esse valor desse daqui, mas acho que deve chegar na faixa de uns 50 reais desse daqui, né. Não é o valor certo ainda, tá? Aí, agora eu vou mostrar para vocês como ficou no saquinho. Vou pôr no saquinho e mostrar para vocês. Então, gente, voltei com o kit todo finalizado, né, no saquinho. Vou mostrar para vocês como ficou cada um, assim como eu mostrei fora do saquinho. Eu gosto de mostrar também como está no saquinho, ó. Não deixe de se inscrever, ativa o sininho. Compartilha aí, né, para chegar a novos inscritos, né. Deixe seu like, é muito importante para mim. Tá certo? Então, ó, esse kit ficou assim. Ó. Deixa eu só afastar para vocês verem melhor, né. Eu vou colocar aqui na bancada, porque... Eita, gente, isso aqui... Que eu estou fazendo uma fecha sábado com chocolate e acabou aparecendo. Mas vamos lá, né. Deixa eu tirar isso, ó. Aí ele ficou assim, gente, ó. Ficou lindo, né. Vocês acham que ficou legal? Ó, deixa eu... Isso, fica assim, ó. No saquinho, né, ficou bem bonitinho, né. Ó, charmezinho. Aí também não sei o valor ainda, tá, gente. Não tive tempo para calcular. O próximo é esse, ó. Esse como ficou. Nem vou nem mostrar para o ordem, né, como era que estava antes. Porque eu acabei esquecendo qual foi. Só me lembro que o kit diário foi o primeiro que eu mostrei, né. Aí esse daqui, ó, é... Esse daqui, gente, é da Avon, certo? Ó, esse aí é o da Avon. Aí coloquei no saquinho, ó. Ficou assim, né. Bonitinho. Todo. Deixa aí no comentário qual foi que vocês acharam mais bonito. Próximo é esse aqui, gente, ó. Que é o de beijinho e mel. O beijinho e mel, é... Morango e leite, gente. É... O saco ficou muito aqui, ó. Que o saco é maior. Não tem um saco pequeno. Para que cava nessa cesta. Então, eu tive de colocar esse saco maior. Aí, ó, coloquei assim, ó. Ele ficou assim. Ficou legal. O próximo é o de beijinho. Ó, como ele ficou. Ficou assim. Aí, coloquei também, ó, com esse papel de... Com esse saco solofono assim, ó. Com esse detalhe, né. Eu acho muito bonito. Esse ficou assim. Aí, tem esse daqui, que é o de... A... Da linha Cuide-se Bem, né. A Calma. Com o refil do Linda. Ó. Aí, ficou assim. Gente, já estou finalizando esse kit. Esses kits nessa fecha de noite já. Porque não deu tempo para eu mostrar durante o dia. Ó. Esse é o Bendito Tacto, né. Ele ficou assim. Eu amo essa cor, né. Nesse tom, ó. Esse verde com rosa deu um... Sabe? Dá um destaque, né. E esse daqui foi o que eu mais gostei, né. Achei lindo. Todos estão lindos. Mas esse aqui foi o que mais chamou a minha atenção. Tanto ele como o outro. Cada um mais lindo. Que a gente não sabe nem o que é o mais bonito, né. Ó. Esse ficou assim. Tem outro aqui, que eu vou pegar. O próximo, gente, é esse. Que é o último, né. Que é o do... Da linha Florata. Que é aquele Florata Lavanda. Ó. Ele ficou assim. Ó, gente. Com o... Com a peteca que eu falei para vocês que eu fiz. Que eu fiz, ó. Veio só. Que não deu uma diferença, né. Ó. Vendo como ficou? Eu achei que ficou muito lindo. Então, gente. Essas daqui foram as minhas opções de kit. Tanto pro... É, pro dia dos namorados. Como também pra ocasiões, né. Como data comemorativa. Então, alguém querer presentear. A pessoa que ele gosta. Que ele ama no seu aniversário. Então, esses daqui vai ser os kits que vai estar lá na loja disponível. Ó. Então, conforme eu for fazendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? Deixe seu like. Se inscreva. Ative o sininho. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fico todos com Deus. E uma ótima venda pra todos.